E a Unifev promoveu ontem a primeira noite do ciclo de palestras, carreiras jurídicas voltado para alunos do curso de Direito da instituição. Em duas palestras, o público teve a oportunidade de conhecer um pouco dos caminhos trilhados por dois juízes. O encontro na noite desta quinta-feira foi um pouco diferente. Os mais de 350 alunos do curso de Direito da Unifev se reuniram para conhecer um pouco da carreira jurídica. O momento foi de troca de experiência entre aqueles que se preparam para o mercado de trabalho e os que já atuam na justiça brasileira. A gente vai trazer aqui profissionais que se destacaram nas suas respectivas carreiras e já venceram as dificuldades iniciais que qualquer carreira jurídica tem. E proporcionar aos estudantes uma reflexão, uma reflexão para o futuro deles, o que eles desejam lá no futuro, na carreira. E quem sabe com a experiência de vida de cada palestrante tirar disso um exemplo a seguir na própria carreira. Esses eventos que aproximam a instituição, a teoria que você tem na sala de aula, da prática, do cotidiano do trabalho, são muito importantes. Então a Unifev, toda a diretoria, a reitoria da Unifev apoia com certeza. Para participar do evento, os alunos investiram 50 reais. Toda a renda arrecadada será destinada para a Santa Casa de Votoranga. Além do caráter filantrópico, o evento permite que os alunos tenham contato com aqueles que podem no futuro abrir as portas para o mercado de trabalho. Essa aproximação que começa agora, com os alunos e mais com esses palestrantes, com certeza eles vão vislumbrar oportunidades. Que as oportunidades aparecem dos contatos. Então é interessante, é importante que os alunos do direito conheçam aqueles que estão posicionados dentro de uma carreira jurídica e se aproximem deles. Porque isso lhes abre portas, lhes abre oportunidades. O primeiro contato da noite foi com o juiz substituto do trabalho, Marcel de Ávila Soares Marques. Ele se tornou juiz há seis meses e começou a atuar em Votoranga. O caminho até a aprovação no concurso público foi longo, mas compensador. O exercício da carreira é muito gostoso. Mas o principal ao escolher o concurso que vai ser feito é a identificação com aquilo que vai trabalhar. Não seja um concurseiro só para entrar no cargo público. Escolha a carreira que quer exercer, veja qual a diretriz que você quer tomar e escolha em cima da sua personalidade. Não só pelo cargo público em si. Em seguida, os alunos da Unifev conversaram com o juiz de direito, Sérgio Martins Barbato Júnior. Sérgio comentou como é o trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo. E com a experiência dele, buscou incentivar o ingresso na carreira jurídica. Eu espero incentivar as pessoas que tenham a gana, a vontade, o coração de entrar. O mais importante é deixar as pessoas muito conscientes de que é um trabalho de muito esforço, muito sacrifício. E que também tem suas recompensas muito boas. Mas seria muito importante que as pessoas se identificassem com a carreira antes de tentar entrar nela. Que houvesse a paixão por aquilo que você vai fazer. Para os alunos, a noite foi produtiva. São eventos como esse que incentivam a formação acadêmica e a busca por uma vaga no mercado de trabalho. Acreditar que é possível chegar aonde os outros chegaram. Esse momento de incentivo da faculdade, da instituição, para nós alunos é muito importante. Porque o nosso caminho de formação acadêmica não se baseia somente a estar dentro de uma sala de aula. Aprendendo como aplicar as leis, como administrar o processo. É muito importante para a gente estar ouvindo de pessoas que já passaram por esse caminho. Que a gente está passando, que a gente vai passar aqui no caso de concursos públicos. Então isso é muito importante para a gente e agrega muito para o nosso aprendizado. Obrigado. Obrigado.